Sexual Violência contra Crianças e Adolescentes, que é no dia 18 de maio. Nós estamos aqui, membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, CMDCA de Volta Redonda, junto com a FEVRE, com a Rede Municipal, com as escolas municipais, com o CRAES, com o CREAS, com a PADA, com as instituições, a PADEF, a PAI, estamos todos aqui hoje caminhando pela luta do combate à violência, exploração sexual de crianças e adolescentes. Protejam nossas crianças, tenham um fim de se sem. Estamos aqui também com o novo secretário municipal da saúde humanitária, Svai, Marcos Comercial, que foi aqui. Svai, Marcos Comercial, que foi aqui. O abuso sexual é o segundo maior tipo de violência no Brasil. Milhares de vítimas de 0 a 18 anos sofrem violência sexual todos os dias. e os principais agressores estão dentro de casa. Vamos garantir o direito e a segurança de nossas crianças e adolescentes. Diz que sem e denuncie. Violência sexual é incrível. Agora são, pessoal, de todas as crianças e adolescentes. Aê, muito bom, muito bom. A minha amiga Sandra aqui também. Oi, então. Vamos na rua, gente. Vamos nessa caminhada. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.